Em homenagem a esse cara aqui É na área que eu sei trabalhar Carro e brilho na festa Seu o ponte da festa Perdi essa festa Se o seu vinho quiser É na área que eu sei trabalhar De novo Se o seu vinho vai ver E tem um espelho pra me enxergar Um potinho sem brilha É na área que eu sei trabalhar Carro e brilho na festa Seu o ponte da festa Perdi essa gente Se o seu vinho quiser Experimentar Sei que vai gostar E quando ele aparece O almoço é geral Ele é bom bom É bom bom Tem muitas garotas para ele É torno Ele é bom bom 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 Carro e brilho Não me despego na dependia E se o seu vinho quiser É é bom É bom bom AAre É bom É bom É bom É bom É bom É bom Se o seu vinho quer É claro Vamos planted em casa e 부탁 em casa Quandolim怖em com a근 venta geral Milhar conosco devices and atentarem Lasturetrade manos para ele retornar Milhar conosco e dollarsCause are Milhar conosco e das course Milhar conosco e das course Milhar conosco e das course Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.